E aí, mons querido! Tudo bem com vocês? Aqui tá falando o FATIFO, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six. Seid! Eu vou falar de novo pra ficar com mais um tempo. Rainbow Six Seid. Se você gostar desse vídeo, você vai deixar o seu like e o seu comentário. Eu estou começando a pegar o ritmo, tá? Ficando gostoso. Algumas partilhas são sofríveis? É lógico que são. Mas a maioria delas tá bem gostosinha de jogar. E aí eu vim com uma ideia bem legal, tá? Tá vendo aquele computadorzinho ali no canto? Ele vai funcionar mais em live, obviamente. Mas eu já vou explicar mais ou menos o conceito pra vocês. Sempre que eu for God numa partida, eu vou marcar ali, ó. God, né? Então, ah, pô, a partida fez uma jogada maneira, não sei o que, papo, não sei o que. Ah, mas não dá mais, não. Olha, eu tinha pensado isso aí, mas acho que não vai funcionar não, guys. Ah, acho que não funciona não. Ah, eu tinha preparado isso faz um tempo. Eu disse, tá, tudo bem. Mas, ó, então eu vou tirar. Mas só pra vocês verem se vocês gostam dessa ideia, depois só arrumam e a gente faz em live. Toda vez que eu for God numa live de Rainbow, Vocês falam no chat, God, 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 pum, aí pá, aperta o botão, God. Sempre que eu for Buu, pá, Buu, 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 pá, marco Buu. Mas hoje não vai rolar. Hoje não vai rolar. Hoje não vai porque eu não me planejei direito. Fica pra próxima, tá bom? Mas tá aí a ideia, tá explicada. Depois vocês me falam se vocês gostaram aí no campo dos comentários. E avalia, já vai contando aí quantas vezes fui God e quantas vezes fui burro nessa partida. Quero saber porque que o identificar inimigo tá contando pra todo mundo do time agora. Fazem sentido pra mim, mas tudo bem. Vamos ver aqui, galera. Bom, agora é aquela hora. A gente vai posicionar aqui com muita cautela. Entrar por essa big door. Eu tô jogando, mano, bem tranquilo. Bem na vibe. Tô treinando de Dokaeb. Fica que ela tá bacana de jogar com ela. Tá divertido. E na defesa eu estou jogando de... Como é que é o nome da mina nova? A mina nova é Kiproskone. Eu não lembro o nome agora. A gente esqueceu a gente no nome da defesa fala. Vamos ver se nessa partida funciona. Até agora tá funcionando. Vamos lá. Medio de tudo, então. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Vou desdobar essa... Vamos só dar aquela rodada de drone. Beleza. Embaçada aqui é essa primeira entrada, né? Vamos lá, vai. Segurar um pouquinho. Vou dar um toque pra eles. Invadindo o circuito inimigo. Conseguimos seus dados. Você deve recuperar o desativador. Alguém olha as câmeras hackeadas aí? O desativador foi protegido novamente. Não, botou errado, velho. Ah, velho. Putz. Cometi um errinho, mano. Um errinho. Um errinho. Foi... Eu esqueci de silenciar meu passo pra andar, velho. Eu vi o arame movimentando, mano. Mas então, vocês estão vendo como eu tô começando a acertar um pouco mais a parte da movimentação? Isso tá me ajudando bastante durante a partida. Certo? Ah, eu tô usando razoavelmente bem a Alibi. Pelo menos os mapas que eu já conheço. Esse mapa aqui foi um dos que eu não joguei com ela ainda. Mas tô tendo algumas boas ideias de posicionar os drones que estão me ajudando... Os drones. Eles funcionam muito bem dentro da base por ser rápido e conseguir guardar alguns pontos variados. A gente fez um bom round de Dokkaebi. Poderia ter sido melhor, sim. Mas eu acho que foi um round razoável. Um round pra se refletir sobre, né? Eu dei... Mano, eu fui muito burro, velho. Foi só porque eu não dei o passinho silencioso. Porque ele não sabia... Ele sabia exatamente onde me olhar porque eu fiz barulho. Tudo bem, acontece. Esses erros são comuns até. Nossa, aqui é um ponto chatinho de guardar, mas tudo bem. Nossa, aqui é um ponto bem chatinho de guardar. Nossa, bem chatinho, velho. Tá, um deles acho que dá pra cá, sim. Não, não, não. Beleza, aqui eu só quero que... Nossa, ficou zoado. Deixa eu botar uma aqui, que ela garante aqueles dois ângulos. Nossa, não ficou maneiro, não ficou maneiro, mas tudo bem. Bom, ficar aqui, vou prestar bastante atenção no barulho. Uma coisa que eu posso antecipar... Ah, é por causa, não tem jeito fechado aqui. Tá sete. Ativando a isca. Não, não, não tem jeito. Não, não tem jeito, derrame. Bova localizada pelos inimigos, proteja! Presta um agente inimigo vivo Caraca, velho, aquele drone não me vê, foi muita sorte, mano Eu não vi o olhinho vermelho, você não viu a corzinha vermelha no drone, irmão? Confia que ele não te enxergou Beleza, round extensos, partida gostosa, mano Caraca, vocês são gostosos de jogar isso aqui Vamos lá, Docaebzinha, show de novo Normalmente os caras quando enfrentam um round Docaeb Eles estão começando a counterar Docaeb no segundo round que você ataca Mas é bem raro O que eu percebi em um dos counters da Docaeb acaba sendo o Mute, né? Então o cara bota o Mutezinho e fica em cima do Mute É aquilo, soltei o celular, não escutei nada e eu tô escutando o Bzzz do Mute Suave, tô ligado? Porque o maluco tá posicionado por ali, mano Nossa, eu tô começando a gostar, tá ficando bem gostoso de jogar o jogo, assim, né? Realmente, tá sendo muito difícil voltar do meu ritmo que eu tinha pra agora Mas, mano, tá muito gostoso, velho Tá muito da hora E, obviamente, vocês viram, mano Posicionar todos os gadgets Antes de morrer você tem que usar todos os gadgets, velho Então você não jogou direito Então, assim, eu tô tentando É ter o pensamento mais tático possível Pra poder fazer a parada funcionar Manja, se eu conseguir jogar taticamente solo Mano, voltando a jogar com galera O bagulho já tá encaixado, sabe? Então é mais ou menos isso que eu tô tentando levar em consideração Esse ponto aí, eu acho que a Ibana funcionaria muito bem Indo por baixo e quebrando o chão por ali, né? Ninguém mira baixo no Rainbow Então você estar baixo, mirar de baixo do chão Normalmente funciona Perdi um drone desnecessário ali Podia ter recuado Não tinha mais nada pra ver com o drone Mas, vambora, vamos nos concentrar Pra ver a minha função Clássica marotada Not so good, my friend Mas vamos ter cuidado aqui É foda, velho Se eu tivesse com a arma certa Eu tava de ACOG, né? Se eu tivesse de... Se eu tivesse de mira curta Se eu tivesse com a secundária, eu teria matado esse cara Eu pensei mal também Eu tinha duas saídas nessa jogada Eu acho que isso é uma coisa sempre importante Pra gente levar em consideração Quando a gente morre assim Eu podia atacar a minha arma secundária Ela acho que é muito melhor pra emergência do que a ACOG A ACOG é quando eu for atacar e quando eu tiver, tipo, talvez precisando me defender Eu preciso manter mais a secundária na mão Beleza, tamo aprendendo com o erro Erro número 2 Foi eu... Foi eu não ter apertado o shift Eu podia ter evitado o conflito Porque ele errou Como ele errou, eu podia ter apertado o shift Eu ia descer no rapel correndo E ele ia chegar nem perto de mim Vai acontecer assim Olha, está atrás do cara Foi direitinho Ah, não, do outro lado nem explodiu Não fez barulho Porque alguém deve ter explodido Tive o Therma É, não explodiu Porque alguém varou ali a janelinha Beleza Garantiu uma entry Eu e a Ibana morremos Puta, que prejuí Em questão de personagem, né, velho Olha, um celularzinho tocando Agora ia ser lindo, mano Ia ser lindo Cara, nem eu nem a Ibana Podíamos ser os primeiros a morrer e fomos Mas tudo bem Minha timeira está na vantagem Lionzeira mandou aquele grau Eu não dava tanta cara Se fosse ele não, mano Beleza Boa, mano Eu mandei bem no primeiro round Médio no segundo E muito mal nesse terceiro round Então está equilibrada Minha partida ainda Já dá mais um boost aí, mano Finca Acho que eu falei Acho melhor de Lion Talvez Mas é a Finca Que dá o boost de health Tem o Câmeras lá Opa Cabelo interrogando Cabelo interrogando Cabelo interrogando Cabelo interrogando Está com 5 de vida Boa Boa O time, mano 3, 3, 3, 3 skills, velho Olha, o maluco O Phil tirou a cara, velho Caralho Isso é uma coisa que eu preciso muito pegar no Rainbow Eu tenho mania de ver o cara e querer comprar Atirando a trocação, tá ligado Eu estou perdendo todas, velho Porque os brothers começam a trocar Atiram a cara E nesse meio tempo Eu já perdi Toda A minha Todo o meu spread, né Todo o meu controle da arma Eu percebi isso também A galera não está, tipo Comprando a treta com rajadão A rajada não está segurando Então a galera compra com rajadas curtas Sempre mirando na cabeça E, mano Atirando e tirando a cara, tá ligado É uma coisa que eu ainda preciso pegar Mas a gente está pegando Movimentação Posicionamento Utilidade dos gadgets Antes de pensar necessariamente No No Na vitória Né Numa trocação Numa trocação é muito engraçada Mano Esporte, velho Merda Aqui já vai atrapalhar bastante Por aqui Usando a minha carta na manga Usando a minha carta na manga Usando a minha carta na manga Vou fechar aqui Me protege Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a bomba Contando a armadilha Despear todo o vapor Ativada e a bomba Primeira em posição Primeira em posição Beleza Beleza Ah, mano Como ele me viu, velho Que merda Mas tudo bem, mano Foi uma boa partida Vitorinha Não carreguei Fui carreguei Mandei um 3 barra 2 de assist Ali Morri 3 Que é ruim Estava fazendo umas partidas melhores Agora em off Mas tá bom Deu para mostrar o meu ponto Para vocês Estou treinando Me digam se meus pensamentos estão errados Porque se tiverem Eu conto com o feedback de vocês Para a gente voltar ao diamante Nessa bagaça Muito obrigado Todo mundo que assistiu Um beijo Nessas mundinhas maravilhosas Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau